Aí ó, Samuca fazendo uma área bonita aqui pra nós tomar café aí ó Sete por cinco É bonita a área de Samuca aqui Só o milhote Agora aqui não vai mais ter roupa ficar no No varal, na chuva, né Samuca? Carro Tirou a caixa d'água daqui, vai botar em outro lugar E aqui o marceneiro você já sabe quem é, não precisa dizer É Samuca, Samuca aí é caprichoso aí Aí ó